Salve meus irmãos, tudo na paz? Bom, como é que eu começo esse vídeo? Hoje é dia 16 do 11, tá? Eu coloquei uma mensagem no meu Instagram e coloquei aqui também na comunidade do YouTube falando sobre a questão do coronavírus. E esse vídeo aqui é muito pra, como se fosse uma colocação para responder alguns comentários. Então eu vou tentar ser o mais direto possível. Meus irmãos e irmãs, aqui o canal fala sobre espiritualidade, sobre bem-estar, sobre formas de você estar trabalhando e auxiliando no seu benefício e na sua saúde através da utilização da sua fé raciocinada e do cuidado consigo mesmo. Então, quando eu coloco alguma coisa aqui no canal, é com carinho e pensando em vocês. E em mim também porque eu aplico esses cuidados a mim e compartilho esses cuidados com vocês da forma que eu faço para mim. Então, as opiniões contrárias a uma questão, elas são de responsabilidade da própria pessoa. O que que eu quero dizer? Eu acredito em vacina ou não acredito em vacina? Eu acredito em vacina. Então, a responsabilidade por acreditar e por tomar as vacinas vai impactar somente na minha vida. A questão da colocação de que eu acho que, por exemplo, a vacina contra o Covid é algo que salvou muitas vidas e vai continuar salvando por esse cuidado, é uma opinião minha que eu compartilho com vocês. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que a vacina salva vidas, eu acredito que a vacinação salvou muitas vidas. Eu acredito que o uso da máscara, o uso do álcool, tudo isso é algo que foi muito importante e ajudou a vida de muita gente. Então, eu acredito nisso e compartilho com vocês. Se você não acredita nisso, o impacto, o impacto das suas ações e daquilo que você acredita ou deixa de acreditar, ele é responsabilidade sua sobre você. Mas, João, se isso é assim, por que que você vem aqui e fala porque isso aqui é um canal de comunicação, onde eu desenvolvo esse trabalho para trazer o contato da espiritualidade, para falar o bem para vocês. Para tentar passar da melhor forma possível observações que talvez tenham passado em branco que você não tenha percebido. Para que você possa estar tendo, de repente, uma mudança de ponto de vista sobre alguma questão referente à espiritualidade ou ao seu bem-estar, para que você possa mudar e ter uma qualidade de vida melhor em alguma questão. Então, eu, aqui no canal, nunca vou passar alguma coisa que eu acredito que seja uma fake news, que é uma mentira. Eu nunca vou impor uma verdade. Não é certo. E eu também nunca vou expressar uma opinião política, que não vale a pena. E porque, hoje em dia, o trabalho aqui do canal é muito contra o ódio. Questões e embasamentos de discussões políticas têm gerado muita briga, muito ódio, muita discussão. E, para mim, sinceramente, meu irmão e minha irmã, não importa a sua opinião política. O que importa é que, independente dela, eu quero o seu bem. Então, pode ser o certo, pode não ser, eu faço o melhor que eu posso, independente da opinião de cada um. A gente, existe um ditado antigo que não se agrada a gregos e a troianos. E isso, hoje, é muito comum. Mas, independente disso, independente de você concordar ou discordar de mim, em algumas questões, entenda. As questões que eu exponho aqui é sempre para tentar trazer uma contribuição, uma melhoria. e, repito, não importa se você acredita em A ou em B, eu quero o bem de vocês dois, de vocês, das suas opiniões. As suas opiniões impactam diretamente sobre a vida de vocês. São as suas tomadas de decisão que vão definir o caminho que vocês vão seguir e como vocês colocam em prática essas decisões. Então, levando isso em consideração, eu respeito, eu tenho esse respeito. Então, eu vou trazer aqui para vocês a fonte, as fontes, de onde eu me criou a inspiração de trazer a postagem, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, que eu postei. Porque eu acredito que eu, fazendo isso, de alguma forma, mesmo que bem pequena, eu estou contribuindo para um nossa, eu não percebi que isso estava acontecendo. Ai, eu não concordo com isso. É direito seu. Mas, de repente, pode ser uma observação que pode ser auxiliadora na vida de alguém, mesmo que tenha uma concordância de um ou uma discordância de outros. Então, vamos lá. Vem comigo. Bom, acho que vocês estão vendo aqui agora. Opa, peraí. Bom, média móvel de casos conhecidos de Covid volta a se apresentar no Brasil. A data de atualização, 14 de 11 de 2022. Hoje é dia 16. Fake news. Um vídeo em que o autor nega o aumento de casos. Está tudo aqui no site do G1. Ah, João, mas isso aí é uma fonte só. O G1, sim. Vamos pegar aqui o dia. É um jornal, não sei se... Acho que ele funciona em todos os estados. Mas é aqui no Rio de Janeiro. Covid. A maioria é idosa ou com vacina atrasada. Entende por que isso formula uma opinião em mim de que a vacina salvou vidas? Novela. Olha o que eu achei. Seguindo o protocolo determinado nas gravações da novela da TV Globo, decidiu antecipar em uma semana o fim das filmagens do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A nota emissora dos estúdios estão acompanhando o desdobramento dos impactos do Covid-19. Sempre que necessário, é de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, a revista e a atualização, atualização dos protocolos, para viabilizar o trabalho nos sets com a segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações que estavam em sua reta final foram readequadas. Por quê? Por causa do Covid. Então, as opiniões... Olha aqui, no estado de São Paulo. Isso, na cidade de São Paulo. Está aqui, ó. Então, quando a gente precisa passar uma mensagem, quando a gente precisa... Como eu posso dizer... Deixa eu tirar isso daqui. Quando a gente precisa trazer uma ideia, uma mensagem fidedigna, nós precisamos confirmar as fontes, está correta a colocação, e nós precisamos ter mais de uma fonte de informação. Porque hoje em dia... Deixa a moto passar lá fora. Porque hoje em dia, o tanto de informação falsa, o tanto de fake news que acontece, ela prejudica muita gente. Eu vi pessoas sofrendo com questões de informação errada, pessoas muito próximas a mim, até, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e não é mentira. Então, assim, aqui no canal eu não posso falar por outros lugares, eu falo por mim e pelo trabalho que eu faço aqui. Eu sempre vou tentar trazer alguma informação para a melhoria geral. porque é uma atenção que eu tenho desejando que acabe-se esse ódio que está à nossa volta, e desejando que vocês façam o melhor por você mesmo, por vocês mesmos. Bom? Então, aqui no canal, a meta sempre foi e sempre vai ser essa. Meus irmãos e irmãs, muita paz, muito axé. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, e se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Agora sim, muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri